Música A Assembleia Legislativa promoveu uma reunião pública na presidência da Casa com a presença de diversos deputados, do secretário de Estado da Fazenda Paulo Eli e representantes de mais de 15 segmentos do setor produtivo catarinense. São empresários de setores que ainda aguardam a reinstituição de incentivos fiscais perdidos com os decretos editados no final do ano passado pelo governo do Estado. Para cumprir a lei, o então governador Eduardo Pinho Moreira retirou isenções e descontos de ICMS de diversos produtos. Ao longo deste ano, houve uma intensa negociação liderada pelo Parlamento e vários setores já garantiram os benefícios de volta após modificações na legislação. A partir de agora, os benefícios fiscais serão concedidos em Santa Catarina sempre por meio de leis aprovadas pela Assembleia Legislativa. Esta reunião foi mais uma grande rodada de negociações que atendeu às reivindicações de quase todos os participantes recebidos um a um. Entre eles, representantes dos setores de plástico, cerâmica vermelha, café torrado, produtos de trigo e da indústria da madeira, que além de desconto no ICMS, conseguiu a inclusão de diversos produtos na cesta básica da construção civil, garantindo redução de preços ao consumidor de até 8%. Essa é a nova forma para se fazer, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós temos que integrar a sociedade produtiva, bem como o poder legislativo, aqui representado na nossa região pelo Cobalcini, pelo Milton e pelo deputado Berlândia, e também em parceria com o próprio executivo, que mandou o seu secretário para discutir. Eu acho que é um novo comportamento, eu acho que esse é um movimento interessante e bastante de vanguarda. O Estado de Santa Catarina, mais uma vez, na vanguarda do desenvolvimento. Os incentivos fiscais definidos durante a reunião estarão incluídos nos últimos projetos que tratam do tema a serem votados antes do recesso. Um deles é o chamado projeto de rescaldo, para beneficiar setores ainda não contemplados com isenção ou desconto de imposto estadual. O outro projeto reduz a alíquota de ICMS de 17 para 12% para diversos setores da indústria. O deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, coordenou a reunião e destacou a importância do trabalho conjunto entre o Parlamento e o Poder Executivo para manter a competitividade das empresas catarinenses e garantir a geração de emprego e renda. Fruto de dezenas de reuniões, nós estamos chegando finalmente a um denominador comum. Reinstituindo benefícios, revisando outros, redução de alíquota de outros, enfim, tudo o que foi possível fazer para que os setores produtivos de Santa Catarina fossem contemplados sem prejuízo do Estado, nós estamos fazendo e vamos finalizar o ano altamente, assim, com quase tudo resolvido. Os projetos que incluem os benefícios fiscais definidos durante a negociação deverão ser apreciados na reunião extraordinária da Comissão de Finanças, marcada para amanhã de quinta-feira e ir a plenário na próxima semana. O secretário de Estado da Fazenda considerou um momento histórico este trabalho entre o Poder Executivo e o Parlamento. A legislação tributária é muito complexa e a participação do Parlamento na elaboração da legislação, na aprovação da legislação, dar mais segurança jurídica para os gestores da Secretaria da Fazenda e para os setores econômicos, porque o empresário só veste se ele tiver segurança jurídica de retorno do investimento. E se a legislação tributária for muito complexa e tiver muitas dúvidas, ela gera esse desconforto, ela gera essa insegurança jurídica. E esse trabalho de hoje aqui foi negociar com os setores uma legislação mais simples para que os investidores investam e gerem mais empregos em Santa Catarina.